Botox, implantes, cirurgias, várias técnicas para conseguir um resultado muito parecido com uma mulher. Meryl Streep e Goldie Hawn, duas estrelas de Hollywood que riem de si mesmas em uma comédia eterna, literalmente falando. A morte lhe cai bem. Quarta, 3 de agosto, às 22 horas, no TCM. A morte lhe cai. A morte lhe cai.